Olá gente e amiga, para você que está aí no canal Júnior Félix, esse é o novo visual da Igreja Católica aqui da Lagoa dos Gatos totalmente iluminada, Lagoa dos Gatos, aqui no estado de Pernambuco, para você que é de outro estado é portanto o novo visual da Igreja Católica, Igreja Nossa Senhora da Conceição aqui da Lagoa dos Gatos e para você que está no canal Júnior Félix, nós estamos aí trazendo, principalmente para você que é de Lagoa dos Gatos e que está fora aqui do nosso município, nós estamos aqui no centro da cidade da Lagoa dos Gatos com esta vista linda, maravilhosa da Igreja Católica aqui da nossa querida cidade então, para você que está inscrito aí no canal Júnior Félix, um abraço e obrigado aí se inscreva, dê o seu like por aí e tenha as coisas boas de Lagoa dos Gatos aí na palma da sua mão um abraço a todos, é o canal Júnior Félix, o YouTube aqui da Lagoa dos Gatos Júnior Félix, o canal 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 Júnior Fél